O Parlamento Nacional considera que o Ministério da Educação e Juventude no Desporto impede estudantes de liberdade de atuar na escola. O Parlamento Nacional considera que o Ministério da Educação e Juventude no Desporto impede estudantes de liberdade de atuar na escola. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto impede estudantes de liberdade de atuar na escola. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto impede estudantes de liberdade de atuar na escola. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto impede estudantes de liberdade de atuar na escola. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto impede estudantes de liberdade de atuar na escola. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto impede estudantes de liberdade de atuar na escola. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto impede estudantes de liberdade de atuar na escola. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto impede estudantes de liberdade de atuar na escola. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto impede estudantes de liberdade de atuar na escola. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto impede estudantes de liberdade de atuar na escola.